E aí treinadores! Beleza? Gui aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez com unboxing da Box, da Rapidash de Galar V. E gente, como vocês podem ver aqui atrás, já tem alguns spoilers pra vocês de alguns futuros unboxings aqui do canal, como as caixas V-Union, do Zastia V-Union, Mewtwo V-Union e Green V-Union, mas hoje o unboxing é da Rapidash de Galar V. Bom, eu vou abrir a caixa aqui pra vocês, pegar todas as cartas e mostrar elas em todos os detalhes pra vocês. Então, bora lá! Prontinho, pessoal! Aqui está a nossa Rapidash de Galar V, com ataque Chifre de Libra e Psico. Bom, gente, já vou apoiar essa carta aqui no fundo. Essa carta da Rapidash de Galar já vai pra minha coleção. Eu tenho uma coleção de Rapidash, então já vai direto pra pasta. E também temos a versão Jumbo da carta da Rapidash de Galar V, que também é muito linda. Afinal, é a mesma arte, mas a versão Jumbo deixa a carta ainda mais bonita. Então, bora apoiar aqui no fundo também. E, gente, agora é a hora dos nossos pacotes. Temos dois pacotes de Rebelde, dois de Escurio do Incandescente e dois de Reinado Arrepiante. Então, bora lá! Torcer pra que venha ultra raras aqui também. Pra gente não terminar o vídeo só com a Rapidash de Galar V, como ultra rara. Então, vamos torcer. Começamos com Impi de Impi. Corsola de Galar. Bineco. Estádio de Turfield. Opa! Zamazenta. E uma Energia Noturna. Próximo Booster. Vamos lá. Torcer pra que venha ultra rara. Vai, 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 vai. Trubbish. Ele of Paitri. Honid. Heracross. Balde Profundo. E uma Lichwick Reverse. Próximo Booster. Booster de Escurio do Incandescente. Vamos abrir assim que está difícil abrir do reto convencional. Esse daqui não. Opa! Bora lá. Um Gaulech. Fibas. Trepint. Fruity. E um Suicune. Foia, nossa, que Suicune lindo. E uma Energia Metálica. Certo? Mais um Concer de Escurio do Incandescente. Nossa, gente, não sei o que está acontecendo. Escurio do Incandescente está difícil abrir do jeito convencional. Está dando esse jeitinho aqui diferente. Vamos lá. Um Ted Ursa. Panser. Morelu. Cobbsker. Um Dracovish Foio. E uma Energia Psica. Vamos para a Reinada Arrepiante. Vamos lá. Vamos lá. Vou ser para que venha outra rara aqui. Imagina vir uma das versões do Caliwrex. Inkey. Daquelas artes alternativas. Vai ser incrível. Diglett. Skarbany. Cemitério Antigo. Zebstrika. E uma Energia de Água. Último pacote, vai. Tem que ter pelo menos uma outra rara aqui. Vamos lá. Quem não quis abrir do jeito... A gente mais está indo rápido com isso não. Vamos lá. Opa. Acho que veio alguma coisa aqui. Não sei dizer. Acho que não. Snorant. Bouncete. Cubifu. Leiron. Uniforme de expedição. E um pergaminho. Perfurante. Reverse. É. Infelizmente a gente não deu sorte. Não abrimos nenhuma outra rara dos pacotes. Mas. Pelo menos. Terminamos o vídeo. Com a nossa Rapidash de Galar V. Bom gente. Essas box. Normalmente você vai comprar pela carta promo. Você nunca vai torcer para tirar. Tipo. Você vai comprar com certeza que vai abrir uma outra rara. Porque a promo. Que é a carta que você quer. Então você compra mais pela promo. Que é o caso aqui. Da Rapidash de Galar. Essa carta é muito linda. Como eu falei. Vai direto para a minha coleção. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo rápido. De unboxing. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Então é isso. Valeu. Falou. Até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.